Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo E galera, estamos aqui para mais um podcast do SmackDown Para falarmos aí desse SmackDown pós Money in the Bank e rumo a Summer Slam Rumo a Clash at the Castle também, em setembro apenas, mas já tem coisas acontecendo rumo a lá Então sem mais delongas, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito Gente, eu vou ver Thor, amor e tesão hoje, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre esse filme Que já me falaram, já me alertaram que é ruimzinho, então já vou com a expectativa baixa Já estava com a expectativa baixa desde os trailers, eu não sou muito fã desse estilo de filme do Thor Desde o Ragnarok em si, vocês querem vídeo? Eu faço um vídeo, vou fazer um vídeo falando o que eu achei Enfim, comentem o que vocês pensam a respeito E gente, o negócio é o seguinte Dito isso Também tenho que avisar vocês Da Team Celere, mas não apenas para vocês Irem no canal da Team Celere e se inscreverem Que são palestrantes do canal Mas também avisar que o Val participou aí Nessa última sexta-feira à noite De um podcast, galera Então o link vai estar na descrição Você que viu ao vivo, agradeço Você que não viu ainda, vai lá O link está na descrição desse vídeo Se inscreve lá no canal Comenta, assista lá o episódio Está bem legal Coloca aí para você ir ouvindo Enquanto você caminha Faz alguma coisa, joga E é isso Vamos lá, quem puder Que com certeza Ficaremos bastante agradecidos Bom, gente O show do SmackDown dessa semana Ele acabou sendo aberto pelo chefe da tribo Roman Reigns O Roman Reigns Finalmente apareceu para trabalhar Finalmente apareceu Então para Falar com o universo Do WWE Bom, galera E aí Acontece o seguinte O Roman Reigns Quando entrava O Thierry já apareceu ali O nosso Mr. Money Bank Para dar uma bisoiada Eu até gostei disso De ele já demonstrar Estar de olho No Roman Porque afinal É o que o Mr. Money Bank Tem que fazer Estar sempre sendo uma ameaça Ao campeão Independente se ele for fazer Casting agora O ano que vem A expectativa é essa A gente sempre Ficar ali naquele Naquele Naquelas teorias Vai ser agora Vai ser depois Vai ser daqui a pouco Vai demorar Será Vai ser em quem Em resumo O Roman Reigns Fez uma promo Pedindo para o pessoal Reconhecer ele E falou que ali O público Basicamente Estava sendo A situação de sempre Do lado direito Apoiavam Do lado esquerdo Tinha uns que não gostavam tanto Mas o que importa É que os negócios Seguiam acontecendo Por conta dele E o Roman Reigns Ou seja Amando ou odiando O Roman Reigns Movimenta a companhia Esse é basicamente O argumento Que ele usa E muita gente usa E aí ele falou Bom, a vida é bela No fim das contas Ele sente que O Paul Reymann Está muito Tenso E que ele entender Por que o Paul Reymann Está tão tenso Ele vai e pergunta Por que? Qual que é o problema Se eu sigo como campeão Eu sigo por aqui E aí o Paul Reymann Fala Eu acredito Que você é um dos melhores De todos os tempos Eu amo você Eu amo o Zuzu Porém o Roman Tem um problema Que se chama Brock Lesnar Né? E o problema Que se chama Brock Lesnar É que A verdade Ele Está entre A espada E a parede E ainda É mais perigoso Que o normal Depois de perder E que vai ter Uma last man stand Então Provavelmente Vai ser a coisa Mais violenta Que já houve Na história Da companhia Né? A maior brutalidade E aí então O Paul Reymann Começou a elogiar Muito o Roman Reymann Na sequência Dizendo Mas eu confio em você Que você é o melhor De todos Porque você já venceu Antes Porque você pode Não sei o que Não sei o que Ajoelhou ali então Mas deu pra ver Que o Roman Ficou tanto incomodado Ali com O alerta Que o Paul Reymann Quis ligar a ele E rapidamente Ele então Veio o Thierry Só pra dar uma andada Em torno do ring E avisar Que estava por ali Levantar a pastinha Pra avisar O Roman Reigns Que está de olho O próprio Reigns Aponta ali Pro Thierry Perguntando Pro Paul Reymann Quem que esse maluco Aí? Quem que esse cara Que eu não estou entendendo Mas é Aquela história Ele está de olho E tem que estar Mesmo A verdade é que O Thierry Ele Precisa Então Como que eu posso dizer Mostrar que O Roman Reigns Não está seguro E isso pode ser até Um item legal Pro reinado do Roman Reigns A partir de agora Não sei se ficará Muito mais tempo Como campeão Mas se for Ele nunca estar 100% seguro De se manter Como campeão Mesmo que Enfrente adversários Que a gente imagine Que ele vai passar Mas sempre tendo Um Mr. Money De Bank É possível Que ele perca o título Na mesma noite Né? E o Roman Meio que debochando Meio que subestimando Né? É legal até Que ele subestime Porque se acontecer De perder Vai ficar legal Para a história É isso Né? Enfim Eu até estava Lembrando aqui Enquanto eu caço As imagens Da primeira vez Que o Seth Rollins E o Brock Lazar se encararam Né? Quando o Seth Rollins Ganhou o Money Cashing Como depois Anos depois Em 2019 Bom Teve os Viking Raiders Também que apareciam Para enfrentar o Mahal E o Shunk Ganharam faça Ali do Mahal Porque o Shunk Só sabe dançar O New Day Veio depois do combate Ali Interferir Né? Puxar briga Lá Xingar os caras E aí Se deram mal Levaram uma surra Ali Dos Viking Raiders Mesmo assim Né? Mostrando que os Viking Raiders Começaram a Né? Demonstrar força Nesse retorno deles Basta saber até quando Né? Eu não confio que Vai durar muito tempo Não, né? Também tivemos ali A presença do campeão Intercontinental Gunter, né? Que falou ali Com o Inverse WWE Dizendo que ninguém Estava no seu nível E que naquela noite Não ia querer Nenhum tipo de desafio Ao seu título Intercontinental Mas Dito isso Temos a entrada Aí Foi até legal O Corbin E o Corey Griggs Debochando ali Do Pat McAfee Que geralmente Fica todo animadão Né? Nas entradas Nakamura Tivemos a entrada Do... Isso Minha imagem De novo Tivemos a entrada Do Nakamura, né? E aí o Nakamura Vem ali então Pra dizer Ó Já que não posso Enfrentar o Gunter Eu vim aqui Desafiar o Kaiser Né? Que tal? Que é o capanga Ali do Gunter, né? E aí Tivemos então Na sequência Um combate De Shinsuke Nakamura Contra Kaiser, né? É... E claro Que o Nakamura Ganhou, né? Claro que A gente já imaginava Que isso iria acontecer No fim das contas O que realmente Chamou a atenção Não foi nem a vitória Do Nakamura Que depois saiu Lá pra fora Mas foi o Gunter Descontando a raiva Ali, né? Castigando o Kaiser Por ter perdido Lhe dando aqueles Tapas Que ele Costuma dar ali Ficar a marca Eu quero até ver Depois as fotos O Kaiser deve publicar Mandou três tapões Ali no peito Do Kaiser, né? E é isso Castigo mostrando ali Realmente Que ele é um general Violento, né? Eu só acho chato Que, nossa, cara O ciclo do título Intercontinental É sempre esse É Nakamura Zen Aí vem alguém aleatório E entra no meio Aí vai de novo Nakamura Zen Aí entra alguém no meio Ou então Zen Nakamura Aí entra alguém Sabe? Aí de novo Agora o Nakamura Vai ser desafiante, cara Poxa, de novo É muito chato isso, né? Muda um pouco a feita Será que não tinha Uma outra opção aí Pra colocar contra o Gunter? É que também O roster do SmackDown É fraquíssimo, né? A gente falou isso Até quando o Trivia Draft A gente sempre A gente sempre A gente sempre Fala antes Ó, o roster de tal show Tá ruim E tava ruim pra caramba O roster do SmackDown Tava fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo Eu ainda até Acho que nessa última vez Eu até falei Pô, mas até pelos nomes Que tem ali do SmackDown Dá pra, né? Aproveitar Se Se Todos participarem do show Se tiver um desfalque Já fazer falta Ah, não tem a Charlotte Já faz falta Ah, não tem Sasha Banks Já faz falta Ah, o Roman apareceu Já faz falta Agora, se tiver todo mundo Drew Roman Charlotte Sasha Usos O próprio Gunter Aí O Zen Se for bem utilizado Se usar O que você tem de elite Mesmo no show O show consegue ir O problema é quando você Começa a desfalcar Ou quando até as coisas boas Você faz mal Malfeito Aí realmente Aí fica complicado, né? Mas enfim Depois tivemos ali A presença da Liv Morgan Campeã Filha do SmackDown Aí Que agora pertence Ao SmackDown Com esse título Tava ali sendo entrevistada Toda fofinha Feliz ali pelo Michael Cole Mas Mais uma vez Ali Sumiu mais de novo Mas mais uma vez Além de sumir mais de novo A Natalya Vem ali Igual no Raw Interferir E falar Mais uma vez Que ela foi a responsável Pela Liv Morgan Ser a campeã Porque ela Foi quem atacou Ali a Honda Rawls E ficou muito de feliz De ver a Honda Rawls Ali gritando Ali quase que desistindo Lá No Money in the Bank Foi bem demais Mas agora ela Que tá Olhando ali Pro cinturão, né? E aí meus amigos A própria Honda Rawls Aparece ali Então meio que Mancando, né? Falou ali então Parabéns pra Liv Morgan Mas alertou ela que Segurar o título É muito mais fácil Do que defendê-lo, né? E aí também Ali falou Ô Natalya Mas você tá Cantando vitória com o quê? No ferno Não sei que venceu Que história é essa, né? E quando ali falava com o público Ela foi atacada Pela própria Natalya, né? Que na sequência Rendeu um combate Entre ela e a Honda Rawls Um combate de revanche E é curioso, né? Ela deu trabalho No pay per view Mas aí no show semanal Levou uma surra da Honda Simplesmente Escoachou Feia a Natalya Se vingou, né? Lesionou ali a perna Da Natalya Provavelmente Mesmo que na KF Mas lesionou E é isso Eu acho que eles quiseram Fazer meio que uma vingancinha Sabe? Não deve ter mais Sequência de validade Entre a Honda e a Natalya Mas tem que pôr um ponto final E acabaram colocando Esse ponto final Nesse show aí Do SmackDown Pra não ter dúvidas De que a Honda Rawls É superior e tal Acho que a ideia Foi mais ou menos essa, né? E... Bom Funcionou, né? Agora Basta saber Se veremos Honda Contra a Liv Morgan Mesmo no Summer Slam Se isso acontecer Tirando o fato De que a Honda Pediu pra Liv Morgan Ganhar dela Pode ser que Seja algo Que joga a favor Da Liv Morgan Porque aí A Honda Não vai querer Recuperar o título Ou Ela só queria Realmente Perder o primeiro Reinado Pra Liv Morgan Mas já tem um segundo Agora No Summer Slam Não sei Porque Ela vai participar Do Clash De que é Só acredito eu, né? Porque é um pay-per-view Grande Reino Unido Deve querer usar Uma marca forte Das suas super estrelas Bom Veremos Nós também tivemos Também ali Depois o desfile Dos modelos Super gatos De Max Dupré Né? E aí Meus amigos Tinha falado Que ia ter uma Apresentação ali De modelos De tênis Eu pensei Que era tênis Calçado mesmo Sapato Mas não Era o esporte Os caras usavam ali Roupa de tenista Mesmo ali, né? E aí Apareceu ali O Messer E também O Mansuar Né? Ai, cara É brincadeira, né? Os caras ali Fazendo a pão Ó Tem o site, viu? O site aí, ó Você pode mandar fotos Do seu corpo Para esse site Que eles vão te avaliar Aí se você também Vai conseguir se adaptar E entrar Nesse lugar Cara, será que existe Esse site mesmo? Depois vamos pesquisar Isso aí Nossa, o que os caras Vão receber de foto Zoada por lá Vai ser até engraçado, né? Enfim É isso Eu quero saber Onde isso vai chegar Porque, tipo assim O que isso tem a ver Com luta livre? Quando que eles vão lutar? Quem que vai interromper Uma dessas apresentações E atacar os caras ali? Né? É Essa é a grande curiosidade Que a gente todo mundo tem Com essas palhaçadas, né? Como essa palhaçada Será destruída? Quem vai vir E vai acabar com ela? Hum? Fica um mistério Enfim Depois A gente teve a entrada Da Lia Porque ela tem um combate De duplas Ao lado da Lacey Evans Só que a Lacey Evans Entrou umas três vezes Ali seguidas Esperando uma reação Maior do público E não tava sentindo E ela se revoltou, né? E aí resolveu pegar o microfone E falar que é um Desgosto total ali Tá naquela cidade Que não valoriza ela Não valoriza a entrada dela E começou a falar mal do público, né? Porque vocês têm inveja de mim Porque vocês não têm A competência que eu tive De entrar na marinha De sair De ter a beleza que eu tenho De ter o talento que eu tenho Aí fica desse jeito Sem querer reconhecer E não sei o que E não sei o que Foi provocando cada vez Mais o público A Lia foi ali então Pedir pra Lacey Evans Ter calma A Lacey Evans Mandou-lhe uma direta, né? Elas têm direitos Lacey Evans tem Uma direita, né? E aí Derrubou ali então A Lia com tudo E Oficialmente agora Se torna Hill, né? A Lacey Evans Que voltou como face Aí parece que ia voltar Ela se riu Aí voltou como face Só que No money the bank Ela foi muito vaiada Eu até esqueci de falar isso Acho que na análise Ou falei, não lembro Mas ela sofreu muita vai Assim pra uma baby face Né? E eu acho que se tocar Eu falei assim Cara, quer saber? Volta lá Hill Até porque ela Hill Funciona melhor mesmo, né? E É isso, cara Lacey Evans Revolts Veremos o que Que vão aprontar com ela Eu gosto bastante A Lacey Evans, cara Eu acho que ela Completa, assim Vamos ver E bom, gente Também tivemos aí De Usos Enfrentando lá Os lotários Ganhando E promando Não tem muita coisa nova Acho que os usos Zeraram, né? Só se surgiu uma dupla nova Porque os caras zerou tudo Zerou tudo Hoje ele não tem mais o que fazer, né? É... E aí o evento principal Iríamos ter Seamus vs Drew McIntyre Só que Acabou Que O Seamus Ficou falando Falando ali E aí falou que tava com o Soluço Por conta do Soluço Não poderia lutar É... O cara deu um migué Por causa de um Soluço E aí Colocou o Butch Pra lutar no lugar dele E claro que o Drew ganhou do Butch Só que qual que é o problema? Eles ficaram promovendo Essa luta o show todo Porque O vencedor Iria ser o desafiante Do Roman Reigns Pelo título Unificado Universal Da WWE No Clash at the Castle Então parecia ser uma luta Importante De Seamus e Drew E aí ela não ser realizada E só avisarem isso Faltando 5 minutos Foi frustrante Foi pra deixar o público bravo mesmo Aí depois o James Tentou interferir E aí o Drew Corta ali Acorda com a espada Sai o fogo Nossa Que sensacional E tal E é isso Não descobrimos ainda Quem enfrentará O campeão universal Que hoje é o Roman Mas pode ser o Lesnar Ou pode ser o Thurman Como o próprio Drew Falou numa promo Né? É... Então, claro O Clash at the Castle É só em setembro Nem em agosto Agosto a gente nem tem Hiperperfil por enquanto Que é um Inclusive um problema, né? Agora É isso, gente Bom Eu vou falar uma coisa Inclusive que eu tava Olhando nos comentários Ah Pra mim Será um absurdo Se O reinado do Roma Acabar pro Thurman Depois de ter passado Por vários bons adversários Aí é que tá O que que eu falava Inclusive meses atrás Quando você Tem a oportunidade boa De perder esse reinado Pra Ed E não perde Tem a oportunidade boa De você perder esse reinado Pra John Cena Não perde Tem várias oportunidades boas De perder pra Brock Lesnar Não perde Tem a oportunidade De perder pro Seth Rollins Não perde Desculpa Acabou realmente O final bom Pro reinado do Roma Já ultrapassou Já As opções Que se tinha Se não perdeu nelas E se não perder Pro Lesnar agora Vai ser uma Uma opção Que realmente Não vai ser a que mais Faz sentido Mas é a que tem Ah Se ele perder pro Riddle É a que tem Ah se perdesse pro Big E É a que tem Ah se perder pro Thierry É a que tem Gente É a que tem Não adianta ficar procurando Um final lindo Pro final do reinado do Roma Esse final lindo Já passou A oportunidade já morreu Já com vários caras Que passaram Dentro desse reinado Poderia ser o Eddie Na Wrestlemania Um final onde o Eddie Recuperar o título mundial Finalmente Um dia Do John Cena Virando o maior campeão Da história Contra o Roba No SummerSlam Depois de um retorno Do Rollins Que sempre entrou na cabeça Do Rollins Poderia vencer no Royal Rumble Ali Desestabilizando ele Seria bom pro Rollins Que poderia depois Vencer o Royal Rumble Match Ou ganhar um título do Lesnar Na Wrestlemania Algo do tipo Poderia ser o Lesnar Que beleza Pra muitos aí Seria um absurdo Porque não gosta do Lesnar Mas na storyline Faz todo sentido O Lesnar Ser o cara Parar o Roman Reigns E não parou Nas duas vezes que teve E agora vai ter uma terceira Uma Last Man Stand Então assim Se for o Thierry É o Thierry e acabou Não adianta chorar As boas oportunidades Jogaram fora Então aceita o Thierry É isso que eu penso Né E aí depois Vamos ver Quem enfrentaria O Drew McIntyre Pro Clash H.T. Castle Claro que se fosse O Lesnar ou o Roman Seria muito mais interessante Que o Thierry né Bom Comenta se vocês acharam Um abraço Até a próxima E fui E aí E aí